A primeira que nós vamos fazer é uma entradinha, uma entrada bem simples. Eu acender o fogão para... Eu chamei de tartines de gorgonzola com peira. A realidade é que isso é quase uma brusqueta. Tudo que tem um suporte igual é que eles chamam de tartines. Às vezes é uma massa, pode ser um pão, qualquer coisa se chama de tartines. E na gastronomia contemporânea se adora criar nome para coisa antiga. Então nós vamos fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é esquentar tudo inteiro para dar uma grelhada no pão. Só para que ele crie uma crostezinha, a nossa tartine vai precisar de quê? De gorgonzola amassada. Então, nada mais fácil do que amassar gorgonzola. Um garfo, você amassa ela, deixa ela mais pastosa, para facilitar na hora de passar no pão. Então, ninguém vai querer ter três turnos de empregado na espadaria, né? Mas em São Paulo, o pão de São Paulo é só não é por outra coisa, não é? Porque todo mundo trabalha com a fermentação natural. É a única diferença. Eu pensava que era farinha, pensava que era o clima. Aí depois eu conversando com esse camarada, com o Shinura, que é um japonês, um japonês padeiro, ele tem uma escola de panificação, ele disse que não. E o único problema era a fermentação. E ele esteve aqui em Natal, num congresso de gastronomia que houve há uns três anos atrás, no Conag. E ele até fez consultorias para algumas padarias aqui. Os caras passaram uma semana fazendo alguns pães de fermentação natural, depois de uma semana eles se desistiram e... Bom, aqui a gente está só dando uma aquecida no pão, só para deixar ele crocante, para ninguém ter dificuldade nem problema em casa. Quando eu comecei a cozinhar eu ficava impressionado como era que o pão se queimava. Bom, feito isso, quando está aí descansando, ele vai voltar para o forno depois, então ele pode esfriar. O que é que nós vamos fazer agora? É a pera, eu apenas parti, tirei o caroço, e a gente vai fatiar a pera. É, isso pode ser feito na faca, tá? Eu vou fazer no mandolim porque eu acho mais prático, mais rápido. Mas pode ser feito na faca, você vai fatiar. Um pouquinho de cuidado para não deixar os dedos também. Aqui em Natal encontra isso? Encontra isso, é fácil. A gente vai dar uma salteadazinha na manteiga com um pouco de manteiga. Não vou usar muita manteiga, não tá? Um pouquinho. Eu gosto muito de deixar a manteiga ficar um pouco escura, ela escurecer um pouquinho. Ela fica com um sabor mais... sabor de avelã, alguma coisa assim queimadinha. Acho gostoso. Tem gente que não gosta, que prefere ela branca. Então nessa hora aqui, a gente joga a pera. É, peraí um minuto que eu vou colocar aqui para ver que vai sair daqui. Bom, para quem tem, quem tem mais um pouco de prática, dá uma salteada. Quem não tem, vai virando uma manteiga. A quantidade fica a gosto de cada um. Quem gosta de gargãozol, tem que isso pode... Você pode fazer com outros tipos de queijo também. E com outras frutas. Vai depender da criatividade e do gosto de cada um. Eu acho que o casamento de pera com o gargãozol é um negócio clássico. Eu comprei uma revista ontem, acho que foi ontem. Se eu não me engano, a revista, o nome dela é Vindo. E ela tem uma matéria muito interessante a respeito das combinações ousadas que estão fazendo em cozinha. Aí, nessa, ele mostra até alguns exemplos. Eu estou lembrando agora de uma receita que tem que o cara misturou. Ele fez um smoothie de morango com coentro. Eu estou muito propenso a testar isso para ver se fica bom dentro. Eu já fiz uma sobremesa de morango com manjericão. Mas, com coentro, para a gente não ficar perto, não perder tempo. As outras oficinas sejam feitas, tem sido harmonizadas também? Não, não. Essa é a primeira? É! Dei sorte. Dei sorte. É... É... Desarmonização. Uma desarmonia completa. Bom, aqui a gente vai colocar um pouquinho do forno. Em seguida, para finalizar, na hora de finalizar, a gente coloca um fiozinho de mel, de mel de amelha. Tá? Só na hora de finalizar. A da degustação deve estar vindo para cá. O mel está aqui. Eu vou ter que colocar na hora. É... É uma honra estar aqui para fazer essa harmonização. É... Essas oficinas com o intuito de fazer com que vocês venham esses pratos gostosos e tudo. E... Os pratos são relativamente simples na execução. Mas, assim, tem uma quantidade de sabores interessantes, por exemplo. Nessa... Nessa entrada que ele... Que ele... Que ele acabou de escrever, né? Você tem um queijo salgado, né? Você tem uma... Uma fruta com acidez interessante. Você tem um pouquinho de mel por cima. Então, assim, eu achei que para combinar com isso tudo, um espumante bruto seria o mais adequado, né? Vamos comprovar isso na prática. A acidez do espumante, as borbulhas... Tudo isso... É... Ajuda na hora de harmonizar com esses sabores todos, né? É... Por ser... Um... 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 Um vinho que é também servido gelado, né? Isso tudo faz com que tudo fique mais harmonioso, né? De quebra agora, nesse momento, eu vou demonstrar como é que se abre uma garrafa de espumante. Uma é rapidinho, não vai ter mais tempo e, às vezes, pode ajudar vocês em casa. Normalmente, você pode abrir, normal, puxando a tampa, depois de afrouxar esse arame chamado gaiola. Mas existe uma técnica que eu levei algum tempo para aprender, que eu preciso alguém me ensinar depois, né? Que é, depois de abrir a gaiola, fixar a mão aqui e girar a base, né? Isso simplifica muito, porque aqui você tem mais apoio. Você controla a saída da coisa. Então... Prática, né? Pronto. Vamos arranjarmos assim. Tchau. Tchau.